Curso de espiritualidade consciente. Por que espiritualidade consciente? Antes era curso básico, mas o que a gente vai aprender aqui não é uma coisa assim tão básica. Na verdade, não é nada básico. É o mínimo que a gente pode fazer para dar uma nivelada. Certo? Para a gente conseguir se nivelar para depois conseguir trabalhar alguma coisa. Então vocês, basicamente, só vão começar alguma coisa de, se quiserem, só o segundo semestre. Entendeu? O que eu vou ver. Então, deixa eu apresentar, eu sou o Eduardo. Entendeu? Vou estar com vocês aqui durante 12 ou 13 semanas. E a gente vai começar a discutir algumas coisas agora. Então, a gente, vamos ver esse que é um curso diferenciado. Esta oração de São Francisco é a alma do nosso espaço. é a ideia que a gente tem. Está tudo o que a gente pretende fazer. É tudo o que a gente pretende ser. Então, é muito interessante porque... é... é... e outra... tudo aqui foi, digamos assim... escolhido... com um monte de antigo, claro, tanto energético, quanto de conhecimento. Para a gente passar para vocês. com um espaço. Desde a escolha dela. Da oração. Espaço. Desde a escolha dela. Da oração. Então... Para vocês conhecerem. Espaço. Quem não faz tempo, não faz espaço aqui. Então... A ideia... tá? Espaço com muita consciência. Tem como proposta o autoconhecimento. antes de qualquer coisa, é o autoconhecimento. Né? Nos conhecermos. Esta é a... digamos assim... a... o objetivo máximo. Nós temos que nos conhecer. Se a gente conhece... se conhece... fica muito mais fácil. Né? Então... autoconhecimento. Então... só o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento, né? visarmos... a... auto-transformação... do ser humano. Né? Então... eu... eu tenho que me conhecer. Tenho que... e saber... dentro daquele meu autoconhecimento. Eu sou assim. O que que eu não sou? O que que eu estou gostando de mim? O que que eu não estou gostando? Quer dizer... a gente não... tem alguma coisa... que te incomoda... que você não sabia? O que é? O que é? O que eu não teria passado? Certo? Você não sabe o que é. Então... lá atrás do autoconhecimento... você descobre isso. E aí... você tem que fazer... se auto-transformar... transformar aquilo... você está gostando de algo melhor. Então... a auto-transformação... é... é muito importante. Se você tem autoconhecimento... e não faz auto-transformação... não é confunde nada. Quer dizer... ah... eu sou assim mesmo... é melhor ficar na ilusão disso. promovendo uma visão holística... então... através de uma visão holística... então... a gente não está ligado... a nenhuma... horizonte... né... alguma linha específica... a gente não trabalha... numa linha específica... tá... a gente... procura... né... outras coisas... agregar conhecimento... né... então... universalista... psicóloga... psicológica... com vista... a auto-realização... é... a auto-realização... eu tenho que... auto-realizar... eu... tenho que... atingir os objetivos... dessa minha encarnação... é... não adianta ficar no lugar... só... fazer a mesma coisa... a vida toda... que vai ser bom... evoluir... para... tal... construindo... um corpo de conhecimentos... capaz de auxiliar o indivíduo... no seu processo de conhecimento... é o que fazer? a gente tem que procurar conhecimentos... isso aqui... entendi... legal... é bom? é... é ruim? é... então não serve... é bom que serve... certo? através de diversas linhas... como... espiritismo... científico... olha aqui... eu falei aqui... tem espiritismo... científico... isso é importante... Tio... vai... trabalhar com... os conceitos... espíritas aqui... mas não... com aqueles... conceitos... que vocês... estão acostumados... a ser espírita... só uma breve história... eu não aprendi bem... eu não conheci o espiritismo... comecei a frequentar... estudar na Europa... então... lá na Europa... eles fazem exatamente... o que o Kardec falou... Kardec falou... ciência... filosofia... religião... ciência... 50%... filosofia... 40%... religião... 10%... qual é a ideia? sim... no espiritismo científico... através da ciência... e da filosofia... você se transforma... você se conhece... e você conhece... as coisas... que estão acontecendo... e através... desse conhecimento... e dessa maneira... de que você... passa a se importar... você... atinge... a religião... ou seja... re... ligar... a religião... é... no sentido de... religação... com o seu... eu... interior... com o seu... criador... como... consequência... certo? no Brasil... agora... seja... fiquem... bem... tranquilos... a gente vai falar... de... ciência... teoria das personalidades... múltiplas... ou seja... isso é importante... nós vivemos outras vidas... essas vidas... elas estão... ativas dentro da gente... dentro do nosso espírito... mais um... e nos interfere... né... então... a gente vai descobrir isso... e... são personalidades... múltiplas... são outras personalidades... que a gente tenha tido... no nosso psiquê... tá... teosofia... metafísica... ciência da matéria... claro... óbvio... por que ciência da matéria? lei hermética... o que é em cima é... embaixo... o que é embaixo é... em cima... se você não... conhece nada... daqui de baixo... que você pode tocar... fazer um experimento... mexer e tal... como é que você vai conhecer... lá em cima... que é... você não tem acesso... direto... é uma... ciência... muito experimental... vou dar um exemplo... alguém que tem mais exemplo? não? não? não... terceira lei espiritual... alguém... se lembra? não... uma reação... uma reação... a reação... a sem reação... a sem reação... a sem reação... é uma lei espiritual... é... é... lei do carma... é uma lei de a sem reação... nós vamos estudar isso... tá... então existe... a outra... lei... material... né... que é a lei da atração... mais conhecida como... gravitação universal... ou... atração elétrica... não, não... isso não... é gravitação... é... ou elétrica... lei de cúmulo... né... duas cargas elétricas... se unem... ou se reperem... né... então é lei da atração... ou duas massas... duas... dois ímãs... se atraem... lei da atração... não tem lei da atração... lá do outro lado... no... no espírito... você atrai... o que você é... você atrai... o que você vibra... o seu campo... a vibração atrai... as coisas... então a lei da atração... é uma lei física... e assim... outras leis... eu só tenho... exemplo de duas... né... lei da atração... e lei da atração... e reação... então... por que a ciência da matéria... se a gente consegue entender aqui... a gente vai conseguir entender lá... então... isso aí... a gente pode usar exemplos... né... e funciona exatamente... segue... as mesmas leis... só que uma é... para a parte... espiritual... e outra... para a parte material... mas... como é em cima e embaixo... como é embaixo... é em cima... certo? nós vamos usar muito esse princípio aqui... que daí você vai conseguir... sabe... aprender a... pensar... porque a gente tem que te ensinar... a pensar... eu sou engenheiro... então... assassino... lógico... né... e... e... de pensamento... mas esqueça que... se eu errar... o avião cai... o elevador cai... o prédio cai... então... eu tenho que saber o que... que... tá fazendo... certo? não dá para ficar aí... experimentando muito... tradições orientais... entre outras... né... tradições orientais... como... chakras... órgãos... né... maneira de ver... então... a gente junta isso... né... para fazer alguma coisa... essa é a ideia... é... como é que eu posso te falar... a gente usa muito o espiritismo científico... que eu chamo... que é uma linha... boa... de raciocínio... é bem estruturada... e tal... um esqueleto bom... aí depois a gente puxa... as cargas... as cargas... né... e a gente enche o esqueleto de cargas... aquilo que vocês vão ver... aí... fica fácil você ancorar... né... porque você tem um esqueleto... uma linha de raciocínio... e depois... junta tudo... com aquilo que vocês já sabem... né... que a gente vai trocar... certo... isso aqui é uma troca... não é... eu... aqui... ficar... falando para vocês... vocês também tem que... fazer pergunta... vocês também tem que colocar... né... a visão de vocês... né... que daí... todo mundo... sai ganhando... às vezes... quase sempre... você pega uma linha de raciocínio... é igual... só táticos assim... com terminologias diferentes... mas se você olhar mesmo no glossário lá... as ideias são iguais... aí... ah... mas isso é diferente disso... não... é igual... e às vezes completa... o conhecimento... o conhecimento... ele está muito disperso... né... e de repente... que é aquela... como ela falou... é aquela peça aqui... se não se encaixar... o negócio não encaixa... dentro da cabeça de vocês... e dentro da cabeça também... eu aprendo muito aqui... né... então... o primeiro objetivo... tá... formar trabalhadores espiritualistas... certo... promovendo o seu processo de autoconhecimento... né... de autoconhecimento... de autoconhecimento... de autoconhecimento... através de estudos... pesquisas... autodispositivas... e na disciplina diária de auto-observação de si mesmo... essa é a minha verdade... de vez em quando... se vocês se lembrarem durante o dia... é bom... parar... e pensar assim... o que que eu estou fazendo... como eu estou... só para... se posicionar... né... a auto-observação de si... o que que eu estou sentindo... né... só isso... só isso... se vocês conseguirem fazer... uma... duas... três vezes por dia... quatro... aí... quatro... mesmo... vocês já estão... começando... um processo de autoconhecimento... outro objetivo... realizar... atendimentos... de iguais... de forma fraterna... ética... recuperada... procurando... auxiliar... pessoas... que necessitem... dialogar... isso é isso... né... se quiser... que o professor... já tem... muito fraterno... trabalhar aqui... né... se engajar... em algumas coisas... vocês falam... né... é claro... precisa de... um certo... conhecimento... um embasamento... e conhecer... a linha... de pensamento... da casa... que é mais... que é esse curso... então... certo... atender... e tratar... espiritualmente... os... associados... do espaço... buscando promover... o bem-estar... psíquico... físico... e espiritual... não é... isso é mais pra frente... mas... a gente vai ter um curso... de médiums... que é um próximo curso... a gente vai ter mais condição... de fazer isso... e... quarto... desenvolver... sentimento de... amorosidade... e fraternidade... dos trabalhadores... utilizando... o processo... de interrelacionamento... entre os participantes... do grupo... e das pessoas... que vinham... visitar o círculo... ou seja... isso aí... das pessoas... estudar o círculo... por exemplo... se você... no segundo semestre... quiser... se dispor... a trabalhar no PASSE... a gente vai dar aula... do PASSE... aqui também... é a aula de novo... são as últimas aulas... desse curso... é a aula do PASSE... que a gente vai ver... como é que funciona... então... o curso que a gente está... é o Espiritualidade Consciente... certo... aí... no segundo semestre... nós vamos para... Mediunidade Consciente... o curso de Espiritualidade Advocada... e Capitação Psíquica... que é um curso mais avançado... então... os assuntos abordados... origem dos Espíritos... legal... a gente vai descobrir... algumas coisas... que estão lá... do livro dos Espíritos... que ninguém... consegue... e... já... começa... a quebrar... paradigmas... vai quebrar... paradigmas... certo... todo curso vai ser... quebra de paradigmas... tudo o que vocês... achavam... que entendiam... é aquilo... mas... é muito mais... do que aquilo... certo... é muito mais... é... porque... aquele livro... aquele livro... aquele livro dos Espíritos... é... incrível... ele... ele... foi escrito... em 1850... 1860... século passado... o cara... escreveu... o melhor... que existia... de conhecimento... como é que ela era... o cara... ele traduzia... os livros... de todo mundo... então... eletromagnetismo... tudo... tudo... o cara... tudo que tinha... de conhecimento... top... da época... ele... ele... tem acesso... e... ele usou... todo esse conhecimento... da época... no livro dos Espíritos... só tem que tomar uma letra... para você entender aquilo... você precisa conhecer... bastante... a... tecnologia... e a ciência... está aqui alerta... eu conheço... então... para mim... foi mais fácil... ele fala... mas... isso aqui... depois... teria esse... 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 desdobramento... mas... ele só... colocou o melhor... na época... não dá para entender muita coisa... não dá para entender muita coisa... mas... tem muita coisa... que o pessoal... não... não é possível... está lá escrito... mas como? cara... ele... deu uma dica... é... só que... em 1850... ele sabia dizer... é... é... depois... o resto... é... por isso que ele falou... se a ciência... vim dizer alguma coisa... eu falei aqui... fique com a ciência... e não comigo... mas... a ciência nunca falou... ah... ah... o contrário... do que ele falou... a ciência... ah... profundo... sabe... plantou mais coisas ali... mas não desdisse ele... quem vai desdizer... quem vai desdizer... quem vai desdizer... Newton... quem vai desdizer... Maxwell... quem vai desdizer... não... vai... a gente sabe mais coisas... mas... não... menos... entendeu? então... essa... essa... essa coisa é muito interessante... que a gente vai poder trabalhar... evolução dos espíritos e carne... é... a gente vai falar um assunto... como é que... pela... viu assim... pela teoria... da evolução... de Darwin... a... 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 a nossa... entendeu? e espiritual... então... a gente vai... juntar essas coisas todas... alma e reencarnação... alma e reencarnação... alma e reencarnação... isso aqui... é... legal... né... só... a gente vai falar muito sobre isso... e vou ter uma aula... para vocês entenderem... porque... para quê... como se processa... né... e como a gente está ligado... será que... o nosso espírito está todo aqui dentro desse corpo... será que não está... né... dentro da gente... a gente está aqui preso... o nosso espírito todo está aqui preso... o nosso espírito... outros dizem que não... a gente vai... saber isso... nessa aula... então... para você ver o... o nível... de... conversa que a gente vai ter... um... porque a gente vai... também trabalhar com... coisas... orientais... ou... fazer um... fazer um mix aqui... porque a gente nunca... trabalha numa... linha só... então... a gente sempre junta... e depois... a gente sempre junta... a gente sempre junta... e depois... assim... legal... né... nós vamos fazer aqui... um trabalho de perdão... um trabalho de libertação... de... energética... psíquica... muito interessante... o perispírito... e os corpos... é a mesma coisa? não é... esse aqui é interessante... né... que a gente vai falar dos corpos... dos sete corpos... como é que eles são... depois... nós vamos nos planos cosmos... né... que é... falar... dos... planos... que não são materiais... quer dizer... pra nós não é material... mas pra quem está lá... é material... né... então os planos semimateriais... certo... principalmente... os... do... plano... astral... porque os outros... a gente não tem muito... conhecimento... mas no astral... a gente pode... quem vive lá... como é que se vive... como é dividido... quem crê em que a gente... encontra lá... quando se encarna... quando a gente... desdobra... e vai pra lá... então... peraí... autonomamente... a gente vai pra lá... então... a única diferença... é que o computador... no mundo... e você não registra... no corpo... o que aconteceu lá... métodos... curadores... né... técnica de passe... e prática de passe... certo... ahm... trabalhadores da luz... trabalhadores da luz... não... são aqueles... que se oferecem... antes do nosso membro... como sempre... todo mundo... vem nessa missão... certo... é isso que nasceu... se comprometeu... para ajudar... no planeta... aqueceu a população... na cura... dos efeitos... do inventor... né... isso é uma prece... a gente tem... muito bem... e a gente vai descobrir... isso... da onde vem isso... certo... ahm... muitas vezes... porém... a vida... na terra... como no seu foco... material... cria... uma espécie... de amnésia... nos trabalhadores da luz... e não se lembra... aí... o calor em cima... começa a cobrar... vem cá... já... quem está fazendo... você quer fazer um negócio... está fazendo o outro... vai fazer ou não o negócio... como dizem... eu vou dizer... que... ahm... a gente... veio para cá... o médico... ou o trabalhador da luz... troca... sofrimento... e o trabalho... ora... se você não está trabalhando... você não está trocando... você não está trocando... trabalho... por sofrimento... você tem... sofrimento... sofrimento... quando o cara começa a trabalhar... o que acontece... ele continua sofrendo... mais ou menos... certo... então... cuidado... isso é importante... então... eles estão a esquecer... eles... esquecem... as suas identidades divinas... e perfeitas... e... também... as suas habilidades... para ajudar... a terra... e as criaturas... vivas... entendeu... a gente se esquece... do nosso poder... a gente se esquece... que tem... poder curativo na mão... a gente... se esquece... que a gente tem empatia... que a gente pode fazer alguma coisa... né... então... aqui... eu tenho... não tenho... vou descobrir... então... quando... os tratadores... da luz... esquecem... a sua verdadeira... identidade... propótica... eles... se sentem... desorientados... medo... desorientação... esqueci... não sei quem eu sou... não sei quem eu sou... o que eu ia fazer aqui... não é... essas três perguntas... da onde eu vim... o que eu estou fazendo aqui... para onde eu vou... pois é... são essas três perguntas... que a gente responde aqui... certo... a primeira... da onde eu vim... a gente responde... para onde você vai... a gente responde... o que que você veio fazer aqui... tem as palavras... certo... vai ficando... certo... então... é isso aí... certo... então... o trabalhador... ele está falando... é quem... sente... o chamado... para ajudar os outros... né... sente vontade... do lixo... quer resolver os problemas... sociais... e ambientais... do mundo... quer resolver... é... quer... ou... quer que resolva... ou pelo menos... está cobrando isso... está querendo fazer alguma coisa... já não bota mais o lixo... dentro do arroz... né... já bota mais o lixo... é... aí vira alguém... e bota mais o lixo... é... pelo menos eu fiz na minha porta... é... acreditar que o amor... cura qualquer situação... é... é... o problema é o seguinte... é que a gente não sabe o que é amor... então... às vezes a gente acha que o amor... mas... o que é o amor... é difícil... não é... por exemplo... vamos tentar sobre o que é amor... vai entender... o amor de mim... é... é... ficar sentado na vida... de Deus... e... é mal... mas... eu te amo... mas... Deus te ama... só que... você não entende... aquilo é comum... isso é um problema muito sério... ter... ter experiências místicas... tais como... pronúncias psíquicas... ou... encontros evangélicos... sobre o som... as coisas... então... a gente erra... o trabalhador da luz... porque a gente vai... entender esse chamado... e passou por experiências difíceis na vida... que... desgastaram... o conhecimento da sua perfeição divina... né... então... a gente... como se a gente está descante de tudo... do que eu acabei de falar... né... bom... será que Deus existe mesmo... será que... o bem existe... será que o santo existe... será que... o anjo existe... o que eu estou fazendo aqui... isso aqui é uma bocaria... bom... então... a gente desgastou a nossa fé... em nós mesmos... e no bem... então... infelizmente... isso acontece...